E um grupo de voluntários está trabalhando, tanto no Rio como em São Paulo, para receber o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude. E alguns deles preparam um centro de atendimento a dependentes químicos, que será inaugurado pelo Papa no fim do mês. No meio de um hospital, nasce um novo espaço. Mudança no piso, flores e um palco. É a Praça do Papa. Quem trabalha na obra nem acredita que terá o privilégio de participar deste encontro. Jamais, né? Como eu já imagino, quem está no fundo do posto, está hoje em frente com o Papa. É difícil, né? Antônio está livre do craque há oito anos. Ele é monitor do Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, no interior de São Paulo. E ajudou a criar a cadeira que o Papa usará nesta celebração no Rio, no dia 24 de julho. Dependentes químicos em processo de recuperação serão os convidados de honra neste encontro com o Papa Francisco. Trezentos já foram convidados e, entre eles, dois serão escolhidos para dar um depoimento sobre a força da fé na luta contra as drogas. Durante a visita, o Papa vai inaugurar o Polo de Atenção Integral à Saúde Mental, com capacidade para 70 leitos. Eu acredito que a presença do Papa, a presença das autoridades que aqui estarão, a presença das lideranças que trabalham com a recuperação das drogas, é fundamental, juntos, encontrarmos uma saída. No passado, eles tiveram muitas perdas. Agora, trabalham movidos pela gratidão. Tem minha família de volta hoje. Amor dos meus irmãos, mãe, tudo isso, graças a Deus, consegui. E o respeito dos outros. Para mim, ter chegado até aqui, já me mostra que eu estou no caminho certo, né? E, principalmente, hoje, onde eu estou chegando, é uma coisa que é algo que eu nunca esperava chegar. A Jornada Mundial da Juventude começa no dia 23 e vai até o dia 28 de julho.